Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nessa última sexta-feira do mês de julho. E nos convém dizer obrigado, Nossa Senhora do Carmo, pelas graças recebidas e pedir São Cristóvão nos abençoe e nos proteja. Vamos juntos começar esta manhã, começar certo, confiantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, somos peregrinos nesta terra, caminhantes no itinerário da vida, rumo ao encontro definitivo contigo. Senhor, que nos destes como exemplo São Cristóvão, que atravessou a correnteza furiosa de um rio com toda firmeza e segurança, carregando nos ombros o menino Jesus. Ó Deus, fazei que também nós, mesmo carregando as nossas cruzes, nossas dificuldades, mesmo com o fardo pesado, consigamos com firmeza e segurança enfrentar corajosamente todas as correntezas, toda a tempestade, toda a tribulação, de modo particular, por intercessão de São Cristóvão. Fazei com que saibamos valorizar a vida, sabendo conduzir os nossos veículos no trabalho, no lazer. Dá-nos, Senhor, acima de tudo, serenidade, quando o trânsito estiver caótico, tirai agressividade nas palavras e nos gestos, que saibamos respeitar o direito dos outros. Senhor, afaste de nós o perigo de provocarmos acidente, então que saibamos respeitar as leis do trânsito, as placas, os sinais, as advertências. Senhor Deus, dá-nos paciência e serenidade e discernimento para respeitar o limite de velocidade. Afaste-lhe toda e qualquer bebida e embriaguez. Protegei-nos, Senhor, dos acidentes, do assalto, dos perigos. Senhor, por intercessão de São Cristóvão, no trabalho ou no lazer, abençoai-nos na condução dos nossos veículos e na condução de nossa vida. Amém. São Cristóvão, protegei-nos. São Cristóvão, guardai-nos. Bom dia a todos. Amém. 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 Amém.